Água e eletricidade não combinam. Quando esses dois elementos estão presentes, é preciso ter cuidado redobrado. Em Cristalândia, a 880 quilômetros de Teresina, a dona de casa, Graziele de Carvalho, de 27 anos, morreu enquanto manuseava um tanquinho de lavar roupas. Ela sofreu uma descarga elétrica. A gente supõe que está acontecendo. As pessoas, é muito falado dizer o seguinte, não sobrecarregue uma tomada, porque pode ter um aumento da temperatura e acontecer um curto-circuito. Às vezes as pessoas usam extensões que já têm muito tempo prestando serviço, essa extensão sofre um desgaste e a água transmite a corrente elétrica. Então, não estou dizendo necessariamente que foi o que aconteceu no caso de Cristalândia, mas me parece que tivemos lá um problema em que a energia toca na água. Imagens de câmeras de segurança de imóveis espalhados pelo país flagram com frequência acidentes graves dentro de casa envolvendo água e eletricidade. Nessas imagens, uma mulher desmaia depois de levar um choque em uma máquina de lavar roupas. Para evitar problemas graves e até mortes, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro deles é verificar se a instalação elétrica está dimensionada para o equipamento. Nunca devem ser usadas extensões e a cada cinco anos é preciso uma revisão nas instalações. Equipamentos muito velhos têm maior chance de apresentar problemas. Além disso, é preciso aumentar o número de pontos elétricos. Quanto mais tomadas, melhor. Não devem ser utilizados equipamentos sem certificação ou com fios desencapados. Os eletrodomésticos estão entre os produtos que mais causam acidentes dentro de casa. Fogão representa 64% dos casos. Geladeiras, 10%. E máquinas de lavar, 7%. Muitas vezes nós abrimos mão de normas de segurança, né? Quando terminamos utilizando um fio que não sabemos sequer se ele é adequado. Então, de uma maneira geral, para a máquina e para todos os acidentes, é necessário tanto verificarmos os atos de segurança de quem utiliza e as condições de segurança do ambiente onde estamos atuando. Obrigado.